Eu tô bem atrás de você... Nossa, morri de fomeira... Alô? Oi? E aí? Eu tava atrás de você. Você tá cheando, mano. Tá cheando o meu? Uhum. Bem que a Bia falou, mas já parou já. Peraí, vocês são duas pessoas? Ai, não. Ai, você tá aqui. Abre o cara ali. Vocês estão jogando o que, amor? A gente tá jogando QuakerCraft. Tá aqui, não. Meu Deus. Sou bom, mano. Alô, todos estão aí na caixa? Eu tô. Tá comigo. Eu tô aqui com as meninas. Eu tô? Tô com as meninas, não. Só o meu. Não, você tá. Eu... Nossa. Ai, meu Deus. Meu Deus, tô muito... Você também tá jogando? Eu não. Obrigado. Ai, meu Deus. Nossa, eu fiz tudo aquilo. Gente, depois que acabar aí, vamos um... Tipo, um Highland Seek, um Hot Potato, um On Detender. Ah, claro. Além disso, como ela é no WIF, vai ser muito mais fácil, né? Até no Skyward também. Uhum. Se você tentar adicionar a gente aqui na caixa, você vai ter que vir pra mim antes, porque eu sou o operador da caixa. Ah, tá. Nossa. Você tá no ice aqui? Eu tô. Qual é o seu nick? Meu, é Ratinho Y. Tá. Ah. Ok, você tá em Kimi Game. Eu tô aqui andando pelo mapa. Qual o seu nick? Meu, é Ratinho Y. Tá. Ah, Marcos, você morreu? A gente tá morrendo aqui. Gente, demais. Peraí. Peraí. Eu saí. Jogar o quê? Jogar o quê? É, jogar. Ah, sei lá, se alguém quiser... O teu tá chiando, mano. Peraí. Deixa eu tomar ideia. Caraca. Caraca. Tchau. 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 Tchau.